Que jogue a brincha. Que jogue a brincha, que jogue a brincha, que jogue a brincha. Que jogue a brincha, que jogue a brincha, que jogue a brincha. Que jogue a brincha, que jogue a brincha, que jogue a brincha. Eu concordo mano contigo aqui, cê tá ligado? Eu concordo sim, aqui no free, realmente eu concordo aqui no free Mas pra pensar em todos os primeiros tu pensa em si Você vê um parceiro que essa parada, porque eu me um sabão e já salvo minha quebrada Sabe porque se liga parceiro, sou vagabundo, porque minha vitória é vitória de todo mundo É de todo mundo, é impropiedado, mas hoje você não ganha nesse negado, aí você não ganha no seu negado Vai voltar pra casa com sua cara quebrada O que é taipininha, mas nem naquele piste, a taipininha não vai surgir esse jeito velho Espanha, 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 viva de três, dois, um, dois, três Tá entendendo no improvisado, pra voltar pra sua quebrada e pra voltar todo quebrado Sabe por que, meu mano, ara reba rara, porque hoje é que tu racha sua cara, sabe Meu mano, eu não to de bobeira, tu tem voz de tacuara rachada só que inteira Ai, por isso tu da volta pra casa, alguém mexe a hora e hoje bota fogo em praça Você ta quebrando meu verso que é verdadeiro, eu quebrado vale mais que você inteiro Eu quebrado, vale mais que você inteiro! Tô bem estressa, eu tô falando agora que é uma conversa E na moral, parceiro, esse é o papo, cê ta vendo tudo aí, ela ta quebrando o palco? Cê ta vendo? Arrime rara, ele quebra o palco, quanto eu quebro a tua cara Pode ser emocional, tranquilão, eu vou fazendo a minha pistada aqui de improvisação Pode ser emocional, chego sem dó, e hoje eu mato dois coelhos com uma cajada da só Que maleta é casa dada, basta que me fecha que meu mano tem a parada Tão com a meu mano, teu honro, minha raiz, me mato com a cajada da só se for com teu nariz Tranquilão, solto no tanque, é pelo tempo a gastação Ai, sabe que eu não deixo parar depois, eu sou o Doug, meu mano, eu te mato nos dois Os dois não fez sentido, é gastação sim, meu amigo Você pode me zoar, isso é fundamental, tu parece o pé de pano parceiro do pica-pau Na moral, é o pé de pano parceiro do pica-pau Eu vou rimando de São Gonçalala Lapa, então você é o gambá Esse aqui é idiota, eu pergunto, você quer derrota? Agora você perde, toca o meu mano na batalha, você é o nerd Eu não quero derrota, não deixe o palha, eu quero as duas vitórias, sua prima e a batalha As duas vitórias, hoje não te derrota e mostro a minha glória Eu não tenho o prima vitória, a Remy Brava, tenho o Carlão pra subir pra tua casa Mano, 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 dá uma olhada no caminho e o Carlão vai dormir agarradinho Tão mais um, 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 Tão mais um Aí, com todo o respeito, a voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus Então o que é que é o terceiro áudio desse tormento? Então o que fosse a barulha? Mesmo falar no contrário, não errei, isso foi importante É aí que começa Troca o mic nesse round Levanta a mão família, levanta a mão família Troca o mic nesse round Levanta a mão família A instituição da cultura como a alma, a cultura que tá Rupert Rupert, Rupert, Rupert Tudo na nossa cultura como a alma, a cultura que tá Rupert Rupert, Rupert, Rupert Rupert, Rupert, Rupert Ei, 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 ei E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Tá, tá, não Vem, vem que vem, vem que vem Vem na bondade Vem na bondade Aí, não sei se tá abafado, que é com certeza Já que é esse chai que eu rimo com a clareza E na moral, que eu mostro a sapiência E eu tô rico, mostro a carividência Realmente, mano, tá abafado Porque Don Gui é quem te fazendo improvisado Tá abafado o medo do R.A.P Porque eu sou do rimo e a sapiência ficou quente pra você Para que não fica quente Sabe por que, meu mano, que o teu gato aqui é demente É assim que é que vem, que é sem sacanagem Você nem tá quente, que eu chamo de tempestade Na moral, sinceramente, hoje tu perde no instrumental Sabe por que? A sua rima é fraca A minha rima é mente, coração é frio igual Alasca Igual Alasca é uma parada Você é o noturno, do nada, come do nada Se liga que é, meu mano, aqui embora Porque você perde e a galera comemora Tipo o noturno mesmo, fazendo a rima Quando a gente chega já caçando essa tira Tipo o noturno, sou inteligente É que o hip-hop me fez ser onipresente Onipresente, se liga que é, meu mano Porque o verso aqui é cotidiano Onipresente, meu mano, eu rimo com os meus Onipresente, que eu conheço, meu mano Aqui é só Deus Sabe que é, meu mano, aqui o fim Você não entendeu, geral são Deus dentro de si Ai, bagulho é doido, deixe de explicar Independente, ninguém se mata de qualquer lugar Em qualquer lugar, com certeza aqui, parceiro Porque eu mando um verso que é cruel e verdadeiro Com certeza aqui, meu mano, eu rimo aqui por eu Se você é Deus, Tomé hoje é ateu Se eu não me desmereço, de só descrever Machado de Xaxi, Machado da Capadeça Ai, tá entendendo lá que sem caô Machado de Xixi, eu acerto igual Machado de Xangô Bate palma, bate palma aí, família Deixa eu prestar atenção aí, família Obrigado Tá abafado esse aqui Vamos à votação Começou com Tomé Termina com Doug Quem achou melhor Ajima, Ajima e Amaru, Tomé, afasta a Barulhinho Barulhinho, tem perdiu Ajima, Ajima e MC Don't Repetindo Tomé, MC É isso Então